91 Rock Brasil, continuamos com os depoimentos dos artistas. E agora eu vou falar com o Rodrigo Vivaz, ele que é vocalista do Blindagem. E esses dias ele me mandou uma música que parecia uma carreira solo. E aí eu perguntei, ô Rodrigo, você tá largando a banda Blindagem pra se dedicar ao trabalho solo? Vamos ouvir o que ele respondeu. Não, Mauro, imagina, eu continuo no Blindagem, firme e forte, graças a Deus. Blindagem pra mim é uma família, sabe? Depois de todos esses anos aí, parece que não faz tanto tempo, mas já fazem quase oito anos que eu tô no Blindagem, né? E não cogito mesmo de sair da banda, até porque tem um monte de projetos aí que a gente tá fazendo aí pra frente, né? Lançamento de livro, DVD sobre a história da banda, CD que já tá pronto já há algum tempo também, né? Mas é na verdade assim, como eu tenho as minhas composições e algumas delas estão guardadas, né? Eu resolvi lançar um single, né? Pra ver o que acontece, pra ver se o pessoal gosta, se o pessoal aceita bem o meu trabalho solo, né? 91 Rock Brasil Não sei se eu estou errado Ou se essa vida é que está certa Completamente atrapalhado Completamente atrapalhado Completamente atrapalhado No meio desconvenado Não vou alcançar essa jogada, não Não sei se eu estou errado Não vou alcançar essa jogada, não 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 Não sei se eu estou errado Ou se essa vida é que está certa Completamente atrapalhado Ando meio desgovernado Não vou dançar nessa jogada, não Não vou dançar nessa jogada, não Andando no arame Sei que vou cair Não tenho mais força, não Não consigo resistir Não vou dançar nessa jogada Não vou dançar nessa jogada, bem Não vou dançar nessa jogada, não Não vou dançar nessa jogada, não Não vou dançar nessa jogada, não E noventa e um Rock Brasil Todos os não se agitam, toda adolescência acaba E a minha mente gira e toda a luz não se acaba Dentro de mim sai um monstro, não é homem nem o mal Não vou dançar nessa jogada, não é homem nem o mal Barça o fardo Barça o fardo Barça o fardo Norимbalista Oh! Morre sua fardo War racial Parita o fardo Todos os homens não se agitam Toda adolescência acaba E a minha mente gira E toda ilusão Dentro de mim sai um monstro Não é um bem nem um mal É pra nós a diferença É pra nós a de outra Eu quero ver Mas essa gente feia Eu quero ver Mas os ignorantes Eu quero ver Eu quero ver Vamos sopão Vamos onista Vamos sopão Vamos onista Eu sei que me vou voltar um topia Mas tudo vai cair na realidade Pois sinto que as coisas vão surgindo É só um tempo pra se revelar Por São Paulo Por São Paulo Por São Paulo Penseou e chegou a segunda coluna Música Noventa e um Rock Brasil Noventa e um Rock Brasil Com o Rodrigo Vivaz e Blindagem ou Equilibrista E agora foi o Ira Pobre Paulista Vamos continuar falando com o Rafael Malenotti O vocalista do Acústicos e Valvulados E eu perguntei pra ele Bom, a banda está lançando uns álbuns em vinil E eu falei pra ele Tá, beleza E como é que o fã aqui de Curitiba O fã do Rio de Janeiro, de São Paulo Pode ter acesso aos discos em vinil do Acústicos e Valvulados Bom, quem quiser conferir esse trabalho do Acústicos e Valvulados em vinil Pode se encaminhar via Facebook O facebook.com.br Acústicos e Valvulados Ali tem os links, os troços Tudo direto pra loja mesmo Inclusive aproveitando o ensejo Informar que os discos estão em promoção Quando tu compra casado mesmo Tipo os dois vinis Sai mais em conta do que comprar um em separado E depois o outro Então o negócio é esse É consumir a música no formato vinil E o do Acústicos e Valvulados Está disponível pra todo mundo Lá pelo Facebook 91 Rock Brasil Parece sorte Que eu veja tudo Tão perto do azul Vivo sem norte E sem noção Você volta e diz Repete o corte O efeito do rosto E o mal que me faz pensar Que é tarde Pra terminar Versos Toque Refrão Da beleza E na canção De amor Que eu escrevi Me ouvir Uma frase Não combina Divina Providência Que chegue E tarde Assalte o santo Da consolação Que abrace forte Como se fosse A última vez Que seja a parte Jamais Jamais distante Jamais singular Que não se canse E vem O rio Versos Trofe Refrão Da lutez Uma canção De amor Que eu escrevi Minha vida Fácil Não combina Por divina Providência Da lutez Da lutez Que abrace forte Como se fosse a última vez Que não se canse E venho ouvir versos, troca e refrão Da milésima canção De amor que eu escrevi Minha rima fácil Não convida por divina providência Noventa e um Rock Brasil Você vai escutar aqui na Noventa e um Rock Brasil A música Decisões Rodrigo Vivas e o Projeto Yakuza Abraço galera As vezes temos que tomar decisões Difíceis de escolher Decisões que mudam a forma E o jeito de ser Dependendo da escolha Você pode acertar Mas se escolher a errada Com preço alto você vai pagar As vezes temos que tomar decisões Difíceis de escolher Decisões que mudam a forma E o jeito de ser Dependendo da escolha Você pode acertar Mas se escolher a errada Com preço alto você vai pagar E o jeito de ser É o jeito de ser 91 Rock Brasil 91 Rock Brasil, Rodrigo Vivaz Decisões de seu trabalho solo E ele já prometeu não abandonar o blindagem Ele que lançou aqui em exclusividade, em primeira mão Pra você que está ouvindo o 91 Rock Brasil A música Decisões com o projeto Yakuza Acústicos e Valvulados Uma das clássicas da banda Milésima Canção de Amor E aí, Rodrigo Vivaz, que também abriu o bloco Segundo bloco, cheio de participações especiais Aqui no 91 Rock Brasil